Fala pessoal, tudo certinho? Notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece Descendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora junto e vocês Estão conosco por aqui Só pela vez, tem inscrição, conheça o canal Por favor, conhecendo e gostando, se inscreva De Renê Underline Venâncio Até então, arroba Suelen É, cadê aqui? Os Cadê aqui? Olha só, viram como tem jeito? Recebi informação De que, um texto também Que foi escrito na internet Em reunião com prefeitos Da região A qual eu não fui convidada O governo estadual vai aumentar 112 leitos de UTI Para a região de Bauru Agora é fiscalizar O andamento da implantação Das vagas Para que saia realmente Do papel O próximo passo é abrir Em definitivo O hospital das clínicas Sigo Mérito Do povo Imagem Printada Compartilhada pelo Snowbeam Nesta quinta-feira Dia 4 de fevereiro de 2021 A 7 horas e 13 minutos Da manhã No status No WhatsApp De Regra Acho que é isso Não, não dá para entender Aqui Regra Regra Regravando Porque no vídeo anterior Teve um problema com o áudio Então também Mais um vídeo aqui Regravado É, se o povo não se unir A prefeita aqui Não sei se é de Bauru Ou lá da região Acho que é de Bauru Falando Importante, né Se o povo não se unir É o que eu digo Sem bandeirismo Porque Senão Não consegue as coisas Dependendo Não dá notícia Acontece Fabiano Cavalari Aparece Se der Tem mais uma Acho que na bota O